E aí gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vim abordar um assunto que talvez seja a maior dúvida das meninas que me seguem e o tema é crescimento capilar. Em algum vídeo eu já devo ter comentado sobre isso, mas nada muito detalhado e nesse vídeo eu abri um espaço pra gente falar só sobre esse assunto. Aqui eu vou contar a minha experiência, sobre como eu fiz pro meu cabelo crescer, por que que alguns crescem mais, outros menos, quais cuidados devemos tomar e sobre as vantagens e desvantagens de ter um cabelo cumprido e entre outras coisas. Pra ficar mais fácil e organizado pra vocês entenderem, eu fiz perguntas pra eu mesma responder. E aí eu respeitei uma ordem de acontecimentos pra ficar tudo mais claro também. Então vamos lá, vamos às perguntas. Qual o histórico de crescimento do meu cabelo? Eu sempre tive o cabelo cacheado, como vocês sabem, e ele sempre foi bem cumprido. E eu não sabia como cuidar, ele era aquele cabelo ensopado de creme, aquele cabelo murcho, sem volume, sempre molhado. E aí uma cabeleireira, que é amiga da minha mãe, me sugeriu que eu fizesse um corte, E aí foi que eu me descobri cacheada, gente. Essa foto que tá aparecendo aí na tela foi no meu primeiro corte. Isso foi em 2012, eu tinha 14 anos. E aí eu cortei meu cabelo no ombro e o corte foi o degradê em camadas. Eu já estava super acostumada a ter cabelo grande, então eu não gostei do meu cabelo curto. E eu deixei crescer novamente. E aí eu entrei na saga de querer recuperar o comprimento do meu cabelo. E aí vai entrar outra pergunta que é, quais os cuidados que eu tive pra que meu cabelo crescesse tão rápido? E quais são os fatores que contribuem para crescimento? Nessa fase foi quando eu comecei a encontrar blogueiras na internet, comecei a pesquisar tutoriais. Também acompanhava algumas atrizes na televisão, então essas eram minhas fontes, assim, minhas inspirações. Pesquisando na internet eu descobri que o uso de vitaminas ajudava muito no crescimento, especialmente a vitamina A. Eu comecei a investir em produtos que tinham essa propriedade, que auxilia no crescimento e desenvolvimento do cabelo. Junto com as vitaminas, a hidratação também foi muito importante. Parece muito repetitivo, mas a hidratação, veja que eu não estou falando nem em nutrição, nem em construção. A hidratação é a base pra ter cabelo saudável. Tratamento de reconstrução a gente faz só quando há necessidade, a hidratação não. Eu sabia disso naquela época, então eu investi semanalmente em hidratações pro meu cabelo. Hidratação, gente, é basicamente reposição de água e é composta por vitaminas e extratos vegetais. Outro ponto também é o couro cabeludo e alimentação. É importante que o couro cabeludo esteja limpo, desobstruído, porque é daqui que vem o cabelo. Então é necessário sempre higienizar bem o cabelo. Você pode higienizar o seu cabelo no banho duas vezes. Não precisa passar só uma vez porque o shampoo vai retirar sua oleosidade natural, não. O seu cabelo vai estar sujo porque você ficou um período sem lavar. Então você precisa aplicar e massagiar bem pra tirar toda aquela impureza. E a alimentação é muito importante se alimentar com frutas e legumes que contenham bastante vitaminas e é isso. Vantagens e desvantagens de ter um cabelo comprido é que ter um cabelo comprido você vai gastar muito mais. É um cabelo maior, requer mais produtos, você vai usar em maior quantidade. Pra quem não gosta de muito volume, o cabelo maior ele vai ter mais volume, ele vai ser um cabelo mais volumoso. E a vantagem pra mim é que muita gente tem cabelo curto, então eu tenho um cabelo longo, já me deixa mais diferente. As pessoas acabam elogiando mais o cabelo, ele chama mais atenção também. E dependendo da altura da pessoa, do biotipo dela, o cabelo fica muito mais adequado. Então eu como sou magrinha e alta, então eu me sinto mais bonita, fica mais distribuído assim. Então é um ponto positivo pra mim. E a última pergunta é, como eu estou cuidando do meu cabelo hoje pra mantê-los longos e saudáveis? Hoje eu tô usando essa linha de Salon Line, que é a SOS Bomba de Vitaminas. E ela conversa muito com os cuidados que eu tive com o meu cabelo lá atrás, quando eu queria que ele crescesse. E essa linha, ela tem na composição a queridíssima vitamina A, tem depantenol também. E óleo de rícino, que eu também usei muito, que é um óleo mais concentrado e também ajuda super no crescimento. A linha é composta por shampoo, condicionador, máscara de hidratar, aí tem os tônicos, né, que são quatro tônicos. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tem o depantenol. E todos eles, gente, são focados em trazer força pro nosso cabelo. Então todos eles trazem fortalecimento. Tem o de crescimento acelerado. E aí tem mais esses dois aqui, que é o força máxima e o antiqueda. Nessa hidratação eu usei o força máxima junto com a máscara de hidratação da mesma linha. E aí eu apliquei no meu cabelo dessa forma, fazendo o movimento de enluvar, dando uma atenção maior pras pontas. Depois de aplicado por todo o cabelo, eu deixei descansar por 15 minutinhos numa touca plástica. E eu acho que esse é o tempo ideal pra que o produto aja no nosso cabelo. Já com o meu cabelo finalizado, é importante que a raiz esteja limpa. O meu cabelo já tava seco nessa hora e eu fui aplicando o tônico novamente, só que dessa vez ele purinho e somente na raiz. Aí você vai massagear fazendo movimentos circulares, pra que o produto penetre entre os fios. E esse é o resultado nesse início de tratamento. Eu posso sentir meu cabelo mais hidratado, mais macio, mas como é um tratamento a longo prazo, então a gente não vai ver os resultados agora. Principalmente na questão do crescimento, né? O seu cabelo não vai crescer de uma hora pra outra, então é um tratamento gradual e constante. Eu vou voltar aqui mais vezes pra falar sobre o meu tratamento. E eu também tô compartilhando nas redes sociais, então vocês fiquem ligadinhas lá na fanpage, no instagram. Tô sempre compartilhando alguma coisa. Então a gente encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história do cabelo, de crescimento. A gente bateu um papo super legal hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você é nova por aqui, se você ainda não for inscrita. Siga também nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela e também no box de informação. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!